Doutor Pimpolho Ai Pimpolho, eu tô tão ansiosa pra ver nosso sobrinho Eu não entendo porque que mulher gosta tanto de visitar bebê recém-nascido, meu Putz, coisa chata Fora que fica todo mundo falando que nem um idiota com a criança, meu Horas depois Eu queria ver se você se visse no espelho fazendo isso, meu Dá vergonha íntima Ai Pimpolho, deixa de ser ranzins e vem aqui ver seu sobrinho que nasceu Pra quê, meu? Ele nem vai lembrar que eu vim aqui Ué, e daí? Vem Pimpolho, pode chegar mais perto Eu sei que pode, meu, negócio que eu não quero Ih Regina, desiste O Pimpolho é tão rabugento que se houvesse um concurso de rabugentos, ele seria campeão mundial Você acha que eu ia participar de um concurso desses? Não falei Qual é a graça, meu? Eu é que devia estar rindo de vocês falando que nem duas retardadas com essa criança Ai, Regina, vamos lá pra sala Vamos Nossa, tem vezes que o Pimpolho fica insuportável Vai se foda E me deixaram sozinho aqui no quarto com esse bebê Oh, meu santo Aqui, ó, ele tá chorando, meu Alguém vem aqui Oh, meu santo Oh, tá aqui, meu Olha só a chubeta aqui, ó Isso Sorriu pra mim Gostou desse tio aqui? Olha, meu Ele riu pra mim Oh, que bonitinho Oh, titio aqui, ó Oh, oh, titio Tiquio Pimpolho Falando desse jeito Ah, meu Vai se foda, pô Tá vendo o que você me fez fazer? É tudo culpa sua que me deixou aqui sozinho, meu Oh, vamos embora, vai Que eu detesto criança Não No solo, no solo Ó, titio botou Titio botou aqui, ó Doutor Pimpolho